Olá, pessoas incríveis de Ark, Leg Bug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Nourinho, como vocês estão, meus amores? Vamos conversar um pouquinho sobre o acasalamento dos Wyverns hoje aqui. Tivemos mudanças aí com a TLC3 e agora todos os Wyverns podem acasalar e ter ovos. Todos eles são brindáveis, todos eles estão aí atrás de mim, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, continua assistindo o vídeo. Hoje no Ark Survival Evolved nós temos vários tipos de Wyverns, tem um vídeo aqui só sobre isso no canal, onde tem cada um desses e como é que vocês pegam em todos os mapas do Ark. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, mas vamos dar uma passadinha. Então temos o Blood Crystal, o Tropical Crystal, o Amber Crystal, o Flamejante, o Venenoso, o Relâmpago e o Ice Wyvern. Temos todos esses tipos aqui. Antes da TLC3, apenas os Crystals eram brindáveis, dava para acasalar. Depois da TLC3, esses quatro aqui também se tornaram brindáveis. A gente pode acasalar e tirar filhotes deles. Qual que é a maior diferença entre esses quatro que eu estou te mostrando aqui e os Quarstal Wyverns, que são aqueles três que estão do lado de lá. Aqueles, se vocês virem, eles são um pouquinho menores, eles são mais rápidos e também são mais fracos. Esses aqui são um pouco maiores, eles são um pouco mais lentos, mas eles são mais fortes. Quando foi sair a TLC3, o que eles disseram? Nós vamos pegar esses quatro, vamos tornar eles acasaláveis, porém eles vão sofrer um nerf. Esse nerf aconteceu, gente. Eles deram uma nerfadinha no HP, nada muito absurdo, mas eles nerfaram sim. Eu e o Kakaroto, a gente testou eles antes e depois da TLC. E realmente eles perderam aí os nossos, é uma faixa de 4k de HP mais ou menos. Estamina, peso e dano continuam a mesma coisa. Como a gente sabe que o dano aqui no ar, que ele é uma porcentagem do dano base de cada dino, a gente testou no boneco de treino o dano do Wyvern antes e depois da TLC. E ele se manteve no boneco de treino. Então, eles não nerfaram o dano. O que significa que esses quatro aqui que vocês estão vendo, brindáveis, vão sim ficar bem mais fortes do que os Tropical Wyverns, tá bom? Qual que realmente é a diferença? Aqueles lá vão ficar mais rápidos, esses são mais lentos e mais fortes. Qual que é então a grande vantagem da gente poder acasalar? Qual que é a diferença se eu pegar um ovo lá na ravina, né? Lá onde ficam os dragões e criar aquele ovo e eu realmente acasalar os meus dragões e fazer um breeding que a gente ama desses dragões. Eu vou conseguir melhorar os status deles e eles vão ficar muito mais fortes. Se você não sabe nada sobre genética e mutação e criação de bichos, eu vou deixar um link aqui nos cards pra vocês, que é um vídeo de mutação e genética do Ark. Recomendo muito que vocês assistam, porque lá tá explicado da forma mais simples possível, porque é um assunto extremamente complexo, ok? Pra você poder acasalar os Wyverns, você vai precisar de um macho e uma fêmea do mesmo tipo. Como assim, Polly? Tem que ser, por exemplo, esse aqui é o Wyvern flamejante. Esse aqui é o flamejante macho. Esse aqui, flamejante fêmea. Tem que ser os dois flamejantes. Os dois de relâmpago, os dois de poison, os dois de gelo. Os crystal wyverns, a mesma coisa. Esse aqui é um blood crystal. Então tem que ser os dois blood, os dois amber ou os dois tropical, senão eles não acasalam. Sempre um casal do mesmo tipo. Como é que funciona? Você vai encostar aqui, comportamento, ativar acasalamento no macho e na fêmea. Ele vai aparecer coraçõezinhos de acasalamento. Vocês estão vendo coraçõezinhos piscando acima do nome dele. E na fêmea aparece uma barrinha acasalando. No macho não aparece. É só na fêmea. Um macho, ele pode acasalar com várias fêmeas ao mesmo tempo. E ele não fica com o tempo entre os acasalamentos. Ele pode acasalar várias vezes seguidas. A fêmea não. A fêmea, você vai acasalar, ela vai chegar na barrinha do 100%. Ela vai botar o ovo e aí ela vai ficar com um tempo pra você acasalar ela de novo. Terminou esse tempo, você pode acasalar normalmente. Se você colocar na pokebola, o tempo continua contando normalmente. Então sim, pode guardar na pokebola que vai acasalar de novo naquele mesmo tempo. Então vamos dar um tempinho aqui pra vocês verem o que vai acontecer. Essa é a hora que a gente chegar no 100%. Com esse tanto de informação de qualidade que tem aqui, você ainda não se inscreveu nesse canal? Tá perdendo, hein? Se inscreve pra não ficar de fora e também pra me ajudar a chegar no 50k. Inscreve seu cachorro. Eu queria muito chegar no 50k de inscritos pra ver se a Will de Card me nota. Quem sabe? Quem sabe não é mesmo? Me ajuda. Tô te ajudando tanto, eu sei que eu te ajudo. Me ajuda de volta. Se inscreve aí. Você já deu meu like também? Estou enrolando enquanto ele acasala. Quando ele chegar no 100%, a fêmea vai botar um ovo e vai ficar com um tempinho. Tá vendo? Ela ficou com dois minutos. É claro que aqui a gente tá no host solo. Então, ela tá com um tempo menor pra acasalar porque eu diminuí pra fazer uns testes aqui. Porque tudo que eu tenho gravado aqui é tudo testado pelo Instituto Polimato de Pesquisa. Ou seja, eu mesma. Vamos pegar o nosso ovo aqui. Então, temos um ovo. Vou mostrar pra vocês aqui no meu inventário. Ovo fertilizado de wyvern. Aí ele fica com algumas coisas lá. Vitalidade do ovo. Incubação. Tempo de decomposição. Esse tempo de decomposição é o tempo que o ovo vai demorar pra estragar. Se você não chocar até esse tempo de decomposição zerar, você vai perder o ovo. A vitalidade do ovo é o seguinte. Se você pegar o ovo e jogar ele num lugar qualquer e ele ficar com um aviso de muito quente ou muito frio, significa que ele não tá incubando. Quando ele não tá incubando, fica muito quente ou muito frio, aos pouquinhos ele vai perdendo a vitalidade. Se a vitalidade chegar a zero, o ovo também estraga. Então, tomem cuidado pra não deixar ovos perdidos por aí. E muito cuidado com a forma com que vocês vão chocar esses ovos pra que eles não estraguem. Hoje, a melhor forma de vocês conseguirem chocar os ovos de wyvern é utilizando o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vai equilibrar a temperatura do ovo, tanto pro quente, quanto pro frio. O que eu te recomendo hoje? Que você faça uma chocadeira onde todos os ar-condicionados, eles fiquem juntos, aglomerados, pra que você tenha uma área maior de chocagem. Fazer aquele U, aquele semicírculo, colocar em cima, embaixo, se eles estiverem longes um do outro, eles não vão incubar direito e não vão incubar vários ovos. Quanto usar ar-condicionado, a gente vai precisar pra incubar um ovo de wyvern? Depende de onde você está. Cada bioma tem uma temperatura única aqui dentro do ar. Então, dependendo do bioma que você tiver, você vai precisar de mais ou menos ar-condicionado. Porque a gente vai de extremos, a gente vai desde um deserto que é super quente, até de uma área extremamente fria lá no gelo. Depende muito da área onde você está. O que eu recomendo? Faz a chocadeira com os seus ar-condicionados, coloca pelo menos uns 15 e coloca o ovo em cima. E aí você olha se esse ovo está ou não incubando. Se ele incubar, beleza. Se ele não incubar, você coloca mais um ar-condicionado. Testa de novo. Incubou? Não. Põe mais um ar-condicionado. E assim você vai fazendo até ele incubar. O que é importante? Também não adianta você testar em uma temperatura única. A gente tem, por exemplo, no deserto, que de dia é um calor extremo e à noite é muito frio. Então, é legal que você teste nos extremos das temperaturas no local onde você mora para ver se ele está incubando, tanto de dia quanto à noite. Às vezes, de dia, como é mais quente, ele incuba. E aí, à noite, esfria, ele aparece lá que está muito frio. E aí você vai precisar colocar mais ar-condicionado. Deu para entender? O que é importante? Você não pode deixar assim. Você precisa fazer uma cobertura. Quando você faz esse tipo de cobertura aqui no ar, que você coloca os ovos para chocar aqui em cima. Por que é legal vocês fazerem esse tipo de cobertura? Porque senão, quando o ovo nascer, se ele estiver em cima do ar-condicionado, o filhote vai ficar bugado ali no meio do ar-condicionado. Às vezes, você não vai conseguir adotar. Vai precisar quebrar para adotar. E a gente não quer perder recurso. Então, lembre-se sempre disso. Faz uma parte embaixo com o ar-condicionado e aí você coloca plataformas. Gênesis 2 está vindo aí com uma incubadora de ovos. Ninguém sabe ainda como vai funcionar. Estamos aguardando ansiosamente para a gente ficar independente desse tipo de chocadeira. Mas hoje, essa aqui é a melhor forma. Para chocar o ovo, é só deixar ele ali incubando e aguardar aquele tempo que fica abaixo do incubando. Quando aquele tempo zerar, o bebê vai nascer e aí você só adota. O bebezinho vai nascer. Olha só. Aí você adota o seu bebê. Nasceu o bebezinho. O que esse bebê come até ele ficar adulto? Sim, até ele ficar adulto. Depende do tipo. Se for o wyvern comum, ele vai tomar leite de wyvern. Esse leite aqui que está no meu inventário. Como você pega esse leite? Você vai ter que pegar uma fêmea selvagem, dar torpor nela até ela desmaiar. Não é para matar. É para desmaiar a fêmea e vai pegar de dentro do inventário dela. Cada fêmea dá 5 leites. Ou então, você pode matar um dragão alfa e ele vai te dar 50 leites. Lembrando que os leites estragam muito rápido. Então, não fiquem deixando muitos leites acumulados aí guardados na base de vocês. Peguem realmente o que os bebês vão comer. O que eu recomendo para vocês? Vocês podem conservar ele com sal. Ou vocês podem conservar ele dentro da caixa de conserva. Que é aquela caixinha de madeira que a gente coloca fósforo dentro. Ele não entra nem no coxo e nem na geladeira. Se for um bebê Crystal Arvin, ele vai comer o Primal Crystal. É a mesma coisa. É só derrubar a fêmea e vocês vão coletar dela desmaiada esse Primal Crystal. O quanto vocês vão dar para os filhotes? O quanto eles comerem sozinhos? Esse aqui já está crescendo. Vamos abrir o inventário dele. Normalmente, eles já nascem com bastante comida. Esse aqui nasceu com 2k de comida. É uma quantidade muito boa. Dá para ficar horas e horas e horas. O que eu recomendo para vocês? A hora que ele está chegando aí nos 500 mais ou menos de comida. Começa a pegar as suas coisinhas e vai lá preparar para buscar um leite ou buscar um Crystal. Você também pode deixar a comida dele chegar a zero. E ficar curando o HP dele com um Diodon ou com uma coruja. Mas se você sair de perto, vai morrer ele ou o Diodon ou é só ele, porque a coruja não fica curando sozinha. Recomendo se vocês não quiserem buscar leite, mas é muito mais trabalhoso na minha opinião. O Diodon come um absurdo e se você não ficar de olho, ele vai morrer de fome. O Diodon, e aí ele vai parar de curar o Ivern e o Ivern vai morrer. Se a comida chegar a zero, o que acontece? Se a comida chegou a zero, o HP tem que chegar a zero para ele morrer. Então, se a comida estiver no zero, ele não morre instantaneamente. O HP precisa diminuir também. Ele vai diminuindo até ele morrer de fome. O que você vai fazer? Você só vai pegar o leite e vai colocar no inventário do seu Ivern. Se ele comer, significa que ele vai aproveitar todo o potencial do leite. Se ele não comer sozinho, é porque o tanto que o leite vai subir, ele ainda não aguenta de comida. Então, ele desce. Eu vou pegar outro leite para mostrar para vocês. Ele acabou de comer, vocês estão vendo, né? Vou colocar outro leite aqui. Ele não vai comer sozinho, porque ele não vai aguentar o leite todo. Se eu usar aqui no inventário dele, ele vai subir. Olhem o valor da comida. Um tanto, bem alto, e depois ele vai descer de novo, que é o tanto que ele está aguentando. Viram? Então, não adianta você ficar forçando o leite, a não ser que o leite vai estragar e você queira que a comida dele suba um pouquinho. Primal Crystal, gente, é a mesma coisa, tá? Então, você vai pegar e vai criar eles assim, até eles chegarem no 100%. O que ele vai pedir? Ele vai te pedir os cuidados, tá vendo? Desejarar cuidados em 1h15 aí. Quando der 1h15 aqui no meu, no caso do meu Wyvern, que está com um crescimento extremamente acelerado aqui, tá? Ele vai me pedir ou leite, ou passeio, ou carinho. É isso que os Wyverns pedem, tá? Você pode dar o leite. Se você não quiser pegar o leite naquele momento, você põe ele dentro da Cryopod, dentro da Pokebola, solta de novo, que ele vai trocar o imprint. Se ele não trocar na primeira, põe ele na Pokebola e solta de novo, que na segunda ele troca, ou na terceira, enfim. Mas ele troca o imprint e aí você consegue dar, por exemplo, carinho para todos os seus Wyverns. É importante que você consiga dar 100%, porque toda vez que você dá o cuidado para o seu Wyvern, ele aumenta os status. Então, eles vão ficar bem mais fortes, ok? Então, tentem dar. Além disso, a pessoa que adota é a pessoa que dá os cuidados. Não tem como você dar o cuidado se uma outra pessoa adotou. Então, isso também é importante. É melhor você comprar ovos do que comprar filhotes, porque o filhote foi adotado por outra pessoa. Você não vai conseguir dar o cuidado e ele não vai ficar tão forte quanto deveria ficar. Além disso, a pessoa que adota o bebê Wyvern, que já está ficando um meninão, ela tem bônus de montaria, tá, gente? Então, quando ela monta, aparece no cantinho, lá em cima da tela, que ela está com bônus de afinidade com o Dino. É porque ela adotou o Dino. Então, é importante que você, né, adote a sua criança e dê todos os carinhos para que ele fique bem forte. No geral, o que eu achei do acasalamento dos Wyverns? Eu gostei bastante. Achei que os Wyverns, eles ficaram um pouquinho obsoletos depois do Tropiognathus e, principalmente, depois do Hover. Ninguém mais anda de Wyvern. Se você tem Hover, se você tem o Gênesis, se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui nos cards para vocês. A galera não anda mais. Não anda mais de dragão, tá? Então, achei legal. Eles vão ficar muito mais fortes, vão ficar muito melhores. Vai dar um pega pra capar nos raids aí. Eu realmente curti. Acho que, né, os Crystal Wyverns são um pouquinho mais fracos e são brindáveis. Então, agora, esses aqui que são bem mais fortes, eles vão ficar, assim, cabulosos. Quero muito ver esses bichão brindados. Fora que, né, gente, tem um detalhe principal para mim, que foi, assim, uma das coisas que eu mais gostei. Para quem andava com dragão de eventos, eu não sei se vocês viram nas lives, mas eu e o Kakaroto, a gente sempre está com dragãozão colorido de evento. A gente tinha dó de andar porque era uma coisa muito única, né? Muito específica. Você só conseguia dar aquela sorte do cão de pegar um ovo no meio do evento e nascer colorido. E aí, a gente tinha dó de perder e a gente fazia o clone, deixava o original na base e andava sempre com os clones, porque se caso morresse, a gente ia lá e clonava de novo. Agora, não. Agora, a gente tira o ovo, deixa de matriz lá e vai andando com os dragões coloridos aí, que vão ficar muito mais fortes e imprintados, né? Não vão mais ser clones, a gente vai andar com os dragões originais. Fora que os dragões de evento, gente, se você sair acasalando todos eles, como eles têm cores completamente doidas, estão saindo uns filhotes, assim, magníficos de coloridos, tá? A coisa mais linda do universo. Então, gostei bastante, fiquei bem satisfeita. Achei que o Wyvern vai voltar pra jogo e é isso, meus amores. Eu espero muito que eu tenha esclarecido toda essa parte aqui. Nossa, ficou bem completinho o vídeo, ficou um pouco comprido, mas ficou bom, né? Eu sei que ficou bom. Tu gostou? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.